Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e vai acontecer a festa do livro da USP 2023. Bom pessoal, dos dias 8 a 12 de novembro de 2023, lógico, vai acontecer a 25ª festa do livro da USP. É um evento onde reúne diversas editoras oferecendo no mínimo 50% de desconto nos quadrinhos e livros. Organizada anualmente pela EDUSP desde 1999, a festa do livro da USP é um evento já tradicional da Universidade de São Paulo que procura aproximar editoras e leitores, oferecendo livros de qualidade a um preço especial. Esse ano em especial, o evento ganhará um dia a mais. Outrora eram 4 dias e esse ano serão 5 dias de evento. Muitas editoras, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do site da festa do livro da USP e também vocês poderão ter um acesso às editoras que estarão disponíveis no dia do evento com as suas estandes. Lembrando galera, teremos diversas editoras propriamente ditas somente de quadrinhos, por exemplo, editora Comics Zone, editora Mini, editora Devir, editora JBC, Companhia das Letras e etc. Não olhei todas, mas com certeza teremos mais editoras somente de quadrinhos, fora as editoras de livros que são muitas. E galera, a festa do livro da USP oferece no mínimo 50% de desconto do preço de capa. Então você não vai comprar livros e quadrinhos com preço de capa, porque o mínimo é 50%. Algo interessante em dizer, quem for no evento, lógico, não vai esperando que vocês encontrarão lançamentos pela metade do valor de capa. Geralmente as editoras levam alguns quadrinhos mais antigos, livros mais antigos ou não também, porém lançamentos é bem difícil de você encontrar, mesmo porque são 50% no mínimo de desconto. Se você mora na cidade de São Paulo, eu acho que compensa muito, eu acho que não, eu tenho certeza, compensa muito você ir no evento, na festa do livro, porque vocês poderão ter contato, lógico, poderão não, terão contato com muitas pessoas que gostam das mesmas coisas que você, livros, quadrinhos, etc. E você vai encontrar quadrinhos e livros bem baratos. Bom pessoal, mais um vídeo que chega ao fim, espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo, curte, compartilhe, se inscreva, não deixe de comentar, o seu comentário, a sua opinião é muito importante, mas muito importante mesmo para o crescimento desse canal. Até os próximos vídeos, um abraço, fui! E aí Obrigado.